Manda vir moer, vou pagar em cash Malvadão pintando na zona, tênis tem cor de chiclete Hoje tem privê, vai rolar boquete Bagulhando a mão, malvadão tá flex Hoje tem privê Hoje tem privê Hoje eu vim fumar e beber Conversar pra quê? Vim gastar dinheiro Vim fazer chuva, hoje eu vim curtir Sai daqui, vou tomar geral Vou beber, précair Hoje eu vim fumar e beber Conversar pra quê? Vim gastar dinheiro Vim fazer chuva, hoje eu vim curtir Sai daqui, vou tomar geral Vou beber, précair Hoje eu vim fumar Então bota pra quebrar Caiolão tá trancado, ninguém pode escapar Malvadão no comando, ninguém pode desligar Tô enxergado de dinheiro Tô enxergado de dinheiro Tô doidão só pra gastar Hoje eu vim fumar e beber Conversar pra quê? Vim gastar dinheiro Vim fazer chuva, hoje eu vim curtir Sai daqui, vou tomar geral Vou beber, précair Vou beber, précair Hoje eu vim fumar Hoje eu vim fumar Hoje tem privê Hoje tem privê Hoje tem privê Hoje vem Vai Vai Tchau, tchau.